O tênis Nike Downshifter 11 é um modelo de entrada para quem quer começar a realizar corridas ou caminhadas leves. Seu cabedal é ligeiramente macio e flexível, além de permitir que os pés fiquem arejados. O sistema de amarração em cadarço contribui para o melhor ajuste. Para o sistema de amortecimento, o tênis conta com um entressola em espuma EVA. Suas ranhuras ajudam a melhorar a estabilidade e suporte durante as passadas. No quesito construção e durabilidade, tem boa tração e aderência nos mais variados tipos de terreno. Entretanto, é preciso ter dupla atenção em pisos molhados, uma vez que a borracha do solado é um pouco mais dura. O Downshifter é um tênis interessante para quem possui pisada neutra, já que favorece uma absorção de impacto eficiente. Pode ser encontrado tanto na versão masculina como feminina, em diferentes cores e tamanhos. Sua primeira corrida deve ser em busca da melhor oferta. Ative o alerta de preço em nosso site ou app agora mesmo.